A presidenta Dilma Rousseff participou hoje de manhã da reunião de coordenação política. O encontro teve a presença de ministros e líderes da base aliada no Senado Federal. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, disse que a presidenta considerou positiva a aprovação na Câmara dos Deputados da medida provisória que modifica as regras de acesso aos benefícios trabalhistas. Outro tema discutido na reunião foi o plano de infraestrutura, que vai investir em logística e incentivar as concessões à iniciativa privada. De acordo com Edinho Silva, o plano é prioridade para o governo. O plano está sendo trabalhado, ele está sendo conduzido pela presidenta Dilma, junto com o ministro Aloysio Mercadante. A Casa Civil tem tido um papel fundamental nesse processo. E nós esperamos que em breve o plano seja fechado, do ponto de vista da sua viabilidade, do seu formato, e que em breve ele será lançado. Na minha avaliação, deve ser o maior plano de investimento da história recente, principalmente na área de logística. Portanto, a formatação de um plano dessa envergadura, com essa importância, não é uma tarefa simples. Mas o governo está empenhado e essa é a agenda prioritária da presidenta Dilma.